Eu acho que eu perdi essa parte da conversa, mas o Espiritismo não estuda tanto Deus, né? Não sei se vocês tiveram essa conversa. É porque a gente não estuda Deus. Comparando a outras religiões. Porque a gente já crê que Deus é o Ser Supremo. Então a gente estuda os ensinamentos deixados por Jesus, que é o nosso único modelo e guia na vida, é Jesus. Se a gente não quer errar, segue Jesus. Entendeu? É o Marco Zero. Ele é o caminho ali. Nós vivemos num mundo que tem duas portas. A porta larga e a porta estreita. A porta estreita é aquela que você sabe que não pode, que não deve. O que é certo é fazer, eu vou seguir nela. A porta larga, os prazeres da vida, do mundo, tudo e tal. Nós vivemos nela porque nós fomos criar para viver em sociedade. Nós não fomos criados para ser um ermitão, viver sozinho em um lugar, não. Deus nos criou para viver em sociedade. Agora a gente tem que saber discernir. Entendeu? Por isso que a gente não estuda Deus em si, assim, porque essa força a gente já crê. Você já é. Já tem essa consciência, né? Próxima pergunta é... O que o Espiritismo tem a dizer sobre anjos? Miguel, Lúcifer... Lúcifer é um anjo que caiu. Anjo decaído, é. Os anjos, na visão da doutrina espírita, são os espíritos de evolução maior. Vamos dizer assim, que já estão nos mundos ditosos, que não precisam mais de encarnar. Porque já passando de estágio em estágio, até chegar o momento que você chegou na sua cota, você não vai encarnar mais. Você já é um espírito superior, já virou um anjo, já pegou um estágio angelical, vamos dizer assim. Porque anjo é uma figurinha, né, gente? Eu e a figurinha, ela lê. É um emblema, né? Entendeu? Mas já atingiu esse patamar, vamos dizer assim. Entendeu? Já encarnamos com um caminho determinado na Terra? Eu creio. Eu creio que quando a gente faz o mapa encarnatório da gente, eu já escolho tudo aquilo que eu vou precisar de resgatar do meu passado pretérito e que eu acho que eu vou conseguir vencer. Aí a misericórdia divina é tão grande que quando ele vê lá o que eu marquei, ele vai tirando um montinho de coisa aqui e dali, que ele sabe que eu não vou dar conta. Então ele deixa uma conta para me tentar dar conta. Para me tentar dar conta. Só que a gente nasce, a misericórdia dá o esquecimento, né? E a gente começa a caminhada. Nós estamos nessa caminhada. Eu estou na minha caminhada há 56 anos. Estou aqui, ó, caminhando. Vamos ver até onde a minha caminhada vai me levar. O que vai decorrer dessa minha caminhada. Eu agradeço muito a Deus, gente. Porque, ó, eu tenho 56 anos. Eu não tomo nenhum tipo de medicamento até hoje, graças a Deus, contínuo. Top. Entendeu? Graças a Deus. Então eu só tenho a agradecer, sabe? Tem uma família que eu amo muito. Até demais, né, Lani? Mas eu amo muito. Eu amo muito, né? Tem companheiros de trabalho que eu adoro trabalhar junto deles, sabe? Tem os meus companheiros de casa aqui. Nossa, é uma equipe, assim, que a gente está junto, unido, forte, tá? Depois até vou ter que fazer um merchan aqui, tá? De algo que nós vamos fazer lá, tá? Pode fazer. Tá? Que nós estamos... É, posso fazer? A vontade. Aqueles que quiserem colaborar conosco, lá com o irmão Carlos, nós estaremos realizando uma galinhada no dia 5 de dezembro, tá? Nós já estamos vendendo os convitinhos. Muito bom, né? Dois reais os convitinhos. Aqueles que quiserem, é deliciosa. Não só a nossa, que essa buduta também a cabana realiza. São uns eventos que a gente faz para arrecadar fundos, para ajudar. Igual a casa, a minha casa lá é uma casa grande, que está em obra ainda. E a gente está em construção, reformando, né? Porque a casa tem que ser mantida. E a gente só através disso. Porque as pessoas vão nos ajudando, a gente começou a voltar com o Bazar da Peixincha agora. Fizemos já duas semanas passadas. E é assim que a gente vai conseguindo um dinheirinho para estar fazendo a manutenção da casa. Porque toda casa tem que ter manutenção, senão ela cai, né? Sim. O mundo de todo dia. Uma pergunta. Na religião espírita, tem dízimo alguma coisa parecida? Não. Isso que é o interessante. Foda. Não tem. Porque eles oferecem um serviço, né? No caso, uma de dados, para poder arrecadar. A doutrina é totalmente, vamos dizer, vou dizer dentro da lei. Nós estamos vivendo um momento que agora a LGBT saiu, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, tá. Chega outra LGBT. Não, agora a gente, as pessoas... É LGPD, na real. É LGPD, é, né? Ah, tá. É LGPD, é. É Proteção de Dados. Eu estou aqui. Estou sendo, né, filmada. Filmada. Eu deveria ter escrito que você poderia fazer a minha coisa. Mas você escreveu, você esqueceu? Ah, eu também esqueceu, velho. Não, estou brincando com os meninos. Mas agora é um papo é sério. Porque agora a lei saiu, ela foi promulgada, né? Então agora tudo que você vai fazer, você tem que fazer isso, por causa do direito de imagem. E todo o trabalho dentro da doutrina é voluntário. Não existe salário. Nós somos colaboradores, né? As pessoas ajudam a fazer a manutenção do ambiente que você se dedica a ele. É assim que funciona. Não tem isso de dízimo. Zero incentivo público também, né? Zero. É. Às vezes a gente nem procura. Porque quando você procura, às vezes, algum incentivo público, sempre tem alguma coisa atrás desse incentivo público. Estou querendo algo em troca, né? Então, a gente, né? É o famoso estado laico que não é laico. Então, aí, às vezes, a gente prefere fazer assim para, né? Não, muito mais foda. Entendeu? Parabéns para vocês. Mas, aqui as produtas, as pessoas ajudam muito, sabe? Todas as casas, como eu disse no início, nós temos dez casas espíritas em as produtas. Se quiser citar o nome delas, a localização para a galera conhecer. Eu vou... Agora, nós estamos voltando a retornar com as nossas atividades, que o ano passado ficou todo parado, sendo todo online. E... Tudo acontece por uma coisa. O acaso não existe. Antes da pandemia, no universo online, tinha muitas coisas da doutrina, mas muitas coisas que eu não achava muito legal. Eu não via conteúdo. Tem, sim. O Haroldo Dutra, se você for acompanhar. Nós, dez. O Rosano. O Raul Teixeira. O Divaldo Franco. As coisas do Chico. Tem muita gente boa. Tem várias... Eu vou citar aqui N nomes. Mas, com a pandemia, isso foi se fechando, se fechando. Tem muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom mesmo. Tem muita coisa da União Espírita Mineira. Tem muita coisa do CRE. Nós, a questão do Dutra, pertencemos ao Sétimo CRE. É o Conselho Regional Espírita. Nós fazemos parte desse conselho. A AME de Juiz de Fora põe muita coisa. As casas aqui, a cabana, tem todos os estudos online. A minha casa, eu não tenho na mídia, sim, não. A gente tem trabalho virtual, sim, mas é feito só com o pessoal da casa mesmo. E agora que a gente colocou o Facebook e o Instagram, mas tem poucos dias até, entendeu? Porque o nosso núcleo é muito pequeno. Então, a gente ficou mais fechada ali naquele grupo mesmo. Até porque tem muitas pessoas mais, vamos dizer assim, menos jovens, que fazem parte da nossa casa, que têm dificuldade com tecnologia. Então, para não perder, a gente preferiu ficar numa coisa mais fechadinha para a gente. Mas nós já estamos voltando... Eu derrubando o fio, gente. Valeu, o que é isso? É. Nós estamos voltando ao trabalho presencial. Na nossa casa, nós temos toda segunda-feira a nossa reunião, que a gente chama de reunião de cura. Não, é da minha casa, que é a Sovodú, que é na segunda-feira, porque todos os grupos de fraternidade que existem no Brasil, é na segunda-feira, porque a gente segue um estatuto que é único para todo grupo de fraternidade. Então, toda fraternidade tem essa reunião na segunda-feira. Na terça-feira, nós voltamos com a nossa reunião de desenvolvimento mediúnico. Na quarta, é o virtual, é o estudo virtual que a gente tem. Na quinta-feira, é a reunião pública com o estudo do Evangelho e Paz, é aberta. Já está funcionando. Aqueles que quiserem, podem ir lá participar com a gente. E na sexta, ainda está no virtual. E no domingo, a gente faz esses eventos que eu gosto de fazer. a galinha do Bazata e Peixinche no domingo. Agora, aqui tem a cabana. A cabana tem vários estudos virtuais. Eu não tenho como te precisar quais são as reuniões que já estão públicas. Isso eu não tenho. Poderia até ter procurado antes, mas eu me esqueci. Se eu moro e marido, porra. Mas o Davi Paz dos Santos está funcionando já direto com as reuniões presenciais. A gente diz reunião pública, é essa que as pessoas podem ir participar com a gente. É a reunião fechada, é para os trabalhadores da casa, para os médicos. A gente estuda, a gente faz aquela reunião fechada ali, para poder estar desenvolvendo, para estar trabalhando em prol do próximo. É a reunião de cura, às vezes a gente tem uma pessoa que está necessitando, a gente mentaliza as energias todas para aquela pessoa e o fluido vai, tá, gente? O Anitta lá, o Davi Paz dos Santos é aqui no bairro de Fátima. Peda Passarela. Peda Passarela aqui, é. Do lado do Bocó. A Cabana Espírita. Não, do lado de alguma lanchonete, restaurante ali no bairro de Fátima. Paga nóis. É, paga nóis, é aí que nós falamos o nome. Alô, Gizinho, paga nóis. A cabana é perto de um restaurante também, tá, gente? É, no centro da cidade ali. Peda a casa do meu pai, quem sabe, aí eu tenho a rua. O Anitta no Rabicho, lá no finalzinho do Rabicho, próximo a onde é o... Não, é para assim, não, o negócio... Peda quadra ali, não? Não, vamos dizer da maçonaria, próxima maçonaria, né? É, o Anitta Borela, vem aqui. E nós temos em Santana de Campestre, Anitta Borela de Campestre, tá? Temos em Dona Eusébia, o centro de Dona Eusébia também, que é o... Luz do Evangelho... Não, Luz do Evangelho. São Maranhão do Guaço temos dois. Tenda de Luz e Luz do Evangelho. No Cabibó temos o Sebastião Martins de Ogo, que é na subida do Morro do Cabibó ali, tá? E eu estou tentando lembrar, amor, o próximo é de Piraúba, que também faz parte da nossa AME aqui. Piraúba também tem. Me fugiu o nome do... Ai, deixa eu me lembrar o de Caminhos da Luz, que é o de Dona Eusébia, o do Serginho. Do Serginho não, né? É um trabalhador da casa lá, o Serginho. Entendeu? Então, todas essas casas estão trabalhando, já voltaram, entendeu? Se alguém quiser procurar, quiser conhecer, porque, gente, conhecer não faz mal a ninguém. Eu vou lá. Eu sou convidada para ir num culto, numa igreja evangélica, eu vou, não tem problema nenhum. Se eu sou convidada para ir num batizado, na igreja católica, eu vou. Qual o problema? Não é porque eu sou espírita que eu vou ficar dentro do meu mundinho espírita, não. Eu sou um ser social. Então, a gente vai em todos os lugares, entendeu? O problema é quando você está no mundinho e condena o mundinho dos outros. Ah, não, não condena o mundinho de ninguém. Eu vou lá, só me fala. Já conheci, quando o Sr. Jorge era vivo, que tinha o centro dele de um bando aqui no bairro de Afagma, eu fui lá ver como é que funcionava, conhecer, sim. Só para ver. A gente já aprende muito. Então, outro lugar, tudo na nossa vida é questão de saber administrar aquilo que você está vendo. E tirar conhecimento. Eu digo que, como dizia o Candinho na novela, tudo que é ruim é para melhorar, né? Tudo que é de ruim vai melhorar depois. Mas eu costumo dizer que as coisas ruins, elas já são ruins por si só. Mas até nas coisas ruins tem algo de bom. A gente tem que tirar um fruto de bom daquilo. Porque o ruim, ele já se mostra. Entendeu? Então, ele já aparece fazendo o que não é muito bom, mas ele se mostra. As coisas boas, às vezes, se ocultam. Nem sempre as coisas boas se mostram. Às vezes, tem alguma coisa muito boa acontecendo, mas ninguém nem fica sabendo. Entendeu? Eu me recordo que estava na época de política, falando, 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 tanta coisa, tanta coisa. Mas ninguém falou de um cara que foi lá no Nordeste, estava tendo problema de seca numa escola nem nada. Ele perfurou um poço, não sei quantos metros de profundidade, conseguiu jogar água e jorrar água para aquela escola. Não foi falar de lugar nenhum.